Música Grande jogo sendo liberado de graça para todos que assinam o Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate Temos também várias vantagens gratuitas liberadas para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate E ainda atualização gratuita para grande jogo já lançado Bora começar então de uma vez porque um grande jogo já lançado da Ubisoft Acaba de receber um novo modo de jogo como uma atualização gratuita O novo modo de jogo de Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga saiu hoje como parte de uma atualização gratuita Permitindo que você que já possui o jogo mergulhe em Nufilhain E acho que é assim que se fala Em uma aventura inspirada em Rogue Light Volte para o lugar de Odin e lute pelo reino nórdico dos mortos Culminando em um confronto final com o Hel O objetivo é passar por todas as quatro regiões em uma única corrida Uma única RAM né Ou você terá que começar desde o início Mas é claro, morrer é uma parte fundamental do que os jogos Rogue Light E é assim que também a atualização gratuita Forgotten Saga funciona Após cada morte você vai ressurgir no hub da atualização Uma área onde você pode atualizar equipamentos Alterar sua carga antes da próxima corrida Você não terá acesso a nenhuma de suas armaduras ou armas que você tinha no jogo principal E em vez disso dependerá de encontrar novos itens em cada corrida para expandir suas opções ali no hub Esse conteúdo adicional gratuito é acessível a todos os proprietários de Assassin's Creed Valhalla Que já chegaram a Asgard E ele está disponível agora Tanto no Xbox One, Xbox Series X e S, Playstation 5, Playstation 4, PC, Stadia e até na Amazon Luna Você já possui o jogo e vai aproveitar essa atualização gratuita? Ou até queria ter o jogo mas ainda não teve como comprar? Comenta aqui embaixo Agora vamos conferir esse grande jogo que está sendo liberado de graça Para todo mundo, claro Para todo mundo que assina Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate Mas é o jogo completo de graça para você jogar Mas antes o que é de graça para você também é deixar o like aqui no vídeo O like é muito importante para o canal e muita gente assiste os vídeos e deixa passar batido Então não esquece, lembra agora de deixar o like Se inscreve no canal para não perder as novidades sobre o seu Xbox E ativa o sininho aqui embaixo também com todas as notificações O grande jogo Far Cry 6 está sendo liberado de graça para todos que assinam a Gold ou Ultimate Já a partir do dia 4 de agosto podendo ser jogado por completo Incluindo a sua campanha Você vai poder jogar toda a campanha sozinho ou em modo cooperativo com mais um amigo Acessando também todo o conteúdo adicional ali que tem no jogo Tem aquele conteúdo de Stranger Things E além disso vai poder desbloquear todas as conquistas até o domingo dia 7 de agosto Que é quando se encerrará o período de liberação do jogo Far Cry 6 é um jogo grande, é um jogo magnífico, é um jogo lindo Ele tem muito conteúdo Mas eu acredito que se você fizer um esforço e principalmente se gostar do jogo Vai querer jogar até o final e vai conseguir sim Ah, e se você quiser já deixar o jogo baixado aí no seu Xbox One ou Xbox Series Basta ir até o aplicativo Xbox para celular Clicar ali na lupa e buscar pelo nome do jogo Assim você vai conseguir selecionar e escolher o seu console Xbox Para começar a baixar e deixar ele instalado Apenas esperando ali o momento da liberação Que como falei aqui, vai acontecer na quinta-feira dia 4 de agosto O jogo está sendo liberado de forma gratuita pela Ubisoft Ubisoft Free Weekend Ficando disponível assim no Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 e PC Em todas as plataformas que ele está disponível Porém, e eu não entendo porque isso acontece e acho uma palhaçada Apenas nos consoles Xbox é necessário ser assinante Gold ou Ultimate Para poder aproveitar esse benefício de jogar o game grátis Sendo que lá no Playstation não precisa nem ser assinante Plus Eu sei que muitas pessoas assinam Mas muitos também não assinam e dessa forma ficam de fora dessa né Comenta aqui embaixo Você é assinante do Xbox Game Pass Ultimate ou do Xbox Live Gold Vai poder jogar o Far Cry 6 de graça durante esse período? Ou não? Deixa aqui embaixo seu comentário Eu leio todos os comentários aqui nos vídeos do canal Não vai embora e fica ligado Porque tem novas vantagens disponíveis de graça Para você que é assinante do Xbox Game Pass Ultimate Vai lá e aproveita agora Tem presentinhos disponíveis Tem bastante coisa ali É só você ir ali no Xbox Game Pass Na parte de vantagens Que você vai poder conferir Que tem vantagem para o game Century Age of Ashes Tem skin para Fall Guys Tem também pacote de emote ali para o Minecraft Conteúdo para MLB The Show 22 Para Smite Tem também para Raylon Infinity Para Naraka Blade Point Animal Royale Tem conteúdo para The Elder Scrolls Online Tem também o pacote Deluxe de luxo Para Assassin's Creed Origins Que está no Game Pass E o pacote de luxo está de graça Aqui como vantagem do Game Pass Ultimate Tem também conteúdo para Eternal Return Para Hero Champions E também Discord Nitro Então vai lá e aproveita Porque essas vantagens tem um tempo para expirar Vai lá e verifica E resgata o que você desejar a partir de agora Me responde agora aqui embaixo nos comentários Não esquece de comentar sempre nos vídeos do canal Isso ajuda também o engajamento Ajuda o YouTube a mostrar Que o vídeo está sendo curtido pela galera Além do seu like que é importante O comentário também é Compartilhamento também Comenta aqui para mim Você vai jogar o Far Cry 6 Ou já jogou o jogo Vai fazer uma forcinha para terminar a campanha Comenta aqui embaixo E me diz aí O que você achou dessas vantagens Do Xbox Game Pass Ultimate Você realmente acha legais e aproveita elas Também comenta aqui Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo Até aqui o final E não esquece Caso você vire membro do canal agora Você participa de sorteios todos os meses E esse mês tem surpresa Eu já comprei dois prêmios E em breve eu irei revelar para todos Tivemos agora no último domingo sorteio Para todos os membros do mês de julho E agora teremos outro novamente no mês de agosto O membro é barato É R$4,99 O membro silver E todas as categorias de membro Participam dos sorteios Muito obrigado a todos Não apenas aos membros Se não puder ser membro Pelo menos compartilha Deixa o like Se inscreve no canal E já deixa o sininho ativado Muito obrigado Jadson Só Xbox Falou Tchau pessoal E já deixa o sininho ativado 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 E já deixa o sininho ativado